Olá e seja muito bem-vindo à unidade 10 do Curso Inglês com a Lê. What sports do you play? Que esportes você pratica? Let's get started. Lisa Kinn says, Hi there, I'm Lisa Kinn. Welcome to Flesh and Meadows Park in Queens, New York. We are here to talk to people about sports. On weekends, these soccer fields are crowded. There are soccer teams for kids and for adults. Hi there, oi. I'm Lisa Kinn. Eu sou a Lisa Kinn. Welcome to Flesh and Meadows Park in Queens, New York. Então seja bem-vindo ao Parque Flesh and Meadows no Queens, Nova York. We are here to talk to people about sports. We are here. Nós estamos aqui. We are here to talk to people about sports. Para falar com as pessoas sobre esportes. On weekends, Ou seja, aos finais de semana, estes campos de futebol estão lotados. Crowded significa lotado, cheio de gente. Crowd significa multidão. Crowded, lotado. There are soccer teams for kids and for adults. Então, tem times de futebol para crianças, for kids and for adults e para adultos. Lisa says, This is Omar. He plays soccer at Flesh and Meadows. Hi, Omar. Este é o Omar. This is Omar. He plays soccer at Flesh and Meadows. He plays soccer at Flesh and Meadows. Hi, Omar. Ele joga futebol no Flesh and Meadows. Que é o nome do parque, né? Hi, Omar. Oi, Omar. E o Omar responde. Então, o Omar diz Hello. Oi. And then, Lisa says, So, you are playing soccer today. Who are you playing with? Então, você está jogando futebol hoje. Com quem você está jogando? Note aqui que esse com, né? Da língua portuguesa, com quem, vai no final da frase no inglês. Who are you playing with? Ficaria numa tradução livre. Quem você está jogando com, né? Mas vamos entender que é. Com quem você está jogando? Who are you playing with? Com quem você está jogando? And then, Omar says. E o Omar diz. With other friends from my country, We have a team. Com alguns outros amigos do meu país. Nós temos um time. We have a team. And Lisa asks. A Lisa pergunta. How often do you practice? How often do you practice? Essa expressão how often quer dizer com que frequência. How often do you practice? Com que frequência você pratica? On Saturdays and Sundays, we start at 10 in the morning. On Saturdays and Sundays, aos sábados e domingos, We start at 10 in the morning. Nós começamos às 10 da manhã. Let's move on. Soccer is hard. But it's not all hard work. Over there, you can get a snack. They sell hot dogs, empanadas and other snack foods. Então, soccer is hard. Futebol é difícil. But it's not all hard work. Mas não é tudo trabalho duro. Over there, you can get a snack. Então, lá, você pode conseguir um lanche. Esse snack, essa palavra, é para tudo que não é aquela refeição, café da manhã, almoço e jantar. São aquelas coisas que você pode comer fora de hora. São snacks, aquele lanchinho. They sell hot dogs, empanadas and other snack foods. Então, eles vendem. Está aqui o verbo to sell. Vender. Eles vendem hot dogs. Então, hot dog, cachorro quente. Empanadas and other snack foods. Empanadas and other snack foods. E outros lanches. And then, Lisa says. Daí, a Lisa diz. There is so much to do here. Há muito o que fazer aqui. There are baseball fields. Então, há campos de baseball. Basketball carts. Quadras de basquetebol. Handball carts. Quadras de handball. And even a cricket field. E até um campo de cricket. So, Ian, you play cricket. Então, Ian, você joga cricket. What exactly is that? O que exatamente é isso? That's a good question. Well, it's a team sport. You play it with a ball and a bat. There are eleven people on each team. The team with the most runs wins. É uma boa pergunta. That's a good question. Well, it's a team sport. Bem, é um esporte de time. You play with a ball and a bat. Você joga com uma bola e um taco. You play with a ball and a bat. There are eleven people on each team. Então, tem onze pessoas em cada time. The team with the most runs wins. A equipe com mais tentos, com mais pontos, ganha. Então, run seria o go do cricket. Ok? And then Lisa says. E a Lisa diz. So, it's kind of like baseball. Ah, é como o baseball. E o Ian? And then Ian? And Ian answers. E o Ian responde. Yes, it's similar. Então, sim, é similar. Parecido. Similar. Similar. And Lisa goes on. A Lisa continua. Cricket is not very well known. Where in the world do people play cricket? Então, o cricket is not very well known. Essa expressão well known quer dizer bem conhecido, ou seja, famoso. Where in the world do people play cricket? Onde no mundo as pessoas jogam cricket? E o Ian responde. Ian answers. Well, it's popular in Australia, India, South Africa and England. That's our home. And, of course, I can play cricket here at Fleshy Middles. It's great. Bem, é popular na Austrália. It's popular in Australia, India, South Africa, que é a África do Sul, and England. Inglaterra. That's our home. Aí, ele diz, é a nossa casa, é o nosso lar. That's our home. Você até nota pelo sotaque dele que ele é britânico. And, of course, e naturalmente, e claro, esse of course pode ser naturalmente, pode ser claro. I can play cricket here at Fleshy Middles. Eu posso jogar cricket aqui no Fleshy Middles. It's great. É ótimo. It's great. And, Lisa says, and what sport do you like, Diane? E que esportes você gosta, Diane? And, Diane says, e a Diane diz, oh, I love tênis. Eu amo tênis. I love tênis. And, Lisa goes on. E a Lisa continua. Do you play tênis here at Fleshy Middles? Você joga tênis aqui no Fleshy Middles? Do you play tênis here at Fleshy Middles? Oh, no. I don't play tênis. I watch it right over there. Então, ah, não. Eu não jogo tênis. Eu assisto bem ali. Right over there. Bem ali. Moving on. So, Lisa says, a Lisa diz, this is the National Tênis Center, home of the U.S. Open. The U.S. Open is an internationally famous tênis tournament. People come from all over the world to watch tênis matches here. But, you can play tênis. And, you can also take tênis lessons here, too. Então, ah, this is the National Tênis Center. Então, esse é o Centro Nacional do Tênis. Home of the U.S. Open. Então, a casa do Open dos Estados Unidos, que é um grande torneio, né? O Open dos Estados Unidos é um grande torneio. E lá no National Tênis Center é onde acontece esse torneio. The U.S. Open is an internationally famous tênis tournament. Então, essa palavra, internationally, quer dizer, internacionalmente, né? Então, o aberto dos Estados Unidos é um torneio de tênis internacionalmente famoso. Internacionalmente famoso. People come from all over the world. As pessoas vêm de todo o mundo to watch tênis matches here. para assistir partidas de tênis aqui. But, you can play tênis. Mas você pode jogar tênis. But, you can play tênis. And, you can take tênis lessons here, too. E você pode tomar ou pode ter aulas de tênis aqui também. What sports do you like? A Lisa pergunta. Que esportes você gosta? E a Susan responde. Susan answers. I like a lot of sports, but I really like golf. Então, eu gosto de muitos esportes. I like a lot of sports, but I really like golf. Mas eu realmente gosto de golf. Lisa answers. Golf? Can you play golf here, too? Golf? Você pode jogar golf aqui também? Então, can you play? Você pode jogar? Can you play golf here, too? Você pode jogar golf aqui também? And then, Susan answers. Então, a Susan responde. Yes, you can. Sim, você pode. Yes, you can. Sim, você pode. It's mini golf. Então, é o mini golf. My husband takes our kids to the playground and I can relax. My husband, meu marido, takes our kids to the playground. Leve os nossos filhos para o parquinho, o playground. And I can relax. E eu posso relaxar. And I can relax. E eu posso relaxar. And Lisa goes on. E a Lisa continua. Flash Middles has something for everyone. You don't need to play sports to enjoy the park. You can also just take it easy. There are many beautiful places to walk in the park. Like this. Então, Flash Middles has something for everyone. Has something for everyone. Tem algo para todo mundo. You don't need to play sports to enjoy the park. Você não precisa praticar esportes para aproveitar o parque. Então, esse enjoy é aproveitar ou desfrutar. You can also just take it easy. Você pode só ficar de boa. Take it easy. É relaxar. Sabe? Não fazer nada de muito importante. Só aproveitar o lugar. There are many beautiful places to walk in the park. Like this. There are many beautiful places. Há muitos lugares bonitos to walk in the park. Para caminhar no parque. Like this. Best of all, you can get to Flash Middles easily on the subway from Manhattan. The number 7 train takes you right to the park. Então, a Lisa diz. Best of all, melhor de tudo. You can get to Flash Middles easily on the subway from Manhattan. Você pode chegar. Aqui o verbo get. Significa chegar. To Flash Middles. Ao parque Flash Middles. Easily. Easily. On the subway from Manhattan. Facilmente no metrô de Manhattan. Que parte de Manhattan, né? Lembrando que from significa origem. The number 7 train takes you right to the park. Então, o trem número 7 leva você. Então, esse takes. Quer dizer levar. Right to the park. Bem no parque. Bem para o parque. Então, the number 7 train takes you right to the park. O trem número 7 leva você. Takes you right to the park. Direto para o parque. Right to the park. And then, Lisa says. But, where do you get off the train? Just look for the Unisphere. This giant globe tells you that you are in Flash Middles. Pretty great, huh? Flash Middles welcome people from all around the world to play sports, watch sports, or just enjoy a day in this beautiful park. Why don't you come for a visit too? But, where do you get off the train? Mas onde você salta do trem? Esse get off é sair ou saltar do trem ou descer do trem. E train aqui, ela se refere ao metrô, ok? Just look for the Unisphere. Essas palavras juntas aqui, look mais for, formam o chamado phrasal verb. E quer dizer procurar. Então, just look for, apenas procure the Unisphere. Então, a Unisphere, aquela redoma gigante de metal, que eles chamam de Unisphere. Então, procure por ela. This giant globe tells you that you are in Flash Middles. Então, este globo gigante diz a você, tells you that you are in Flash Middles. Que você está no Flash Middles. Pretty great, huh? Pretty é muito. Great é ótimo. Percebe que fica quase que muito ótimo. Mas a gente não falaria isso em português, né? A gente diria ótimo ou muito bom. Então, eu entendo dessa forma. Muito bom, né? Flash Middles welcome people from all around the world. Então, o Flash Middles recebe pessoas do mundo todo. From all around the world. To play sports. Para praticar esportes. Watch sports. Para assistir esportes. Or just enjoy a day in this beautiful park. Ou só para aproveitar o dia neste lindo parque. Why don't you come for a visit to? Por que que você não vem para uma visita também? Why don't you come for a visit to? E aqui finalizamos a unidade 10 do curso inglês com a Lê. Study hard. E a gente se vê na unidade 11. See ya! Tchau!